Karina Caldeira revela quantos quilos já com a gravidez, estou loca. Grávida do segundo filho, Karina Caldeira tem partilhado com os seguidores alguns momentos do seu dia-a-dia e... Esta segunda-feira, mostrou-se surpreendida com o peso ganho desde o início da gestação. Acordei, percebi que já engordei 10,10 quilos. Tenho de começar a focar-me, a controlar-me e agora é a altura mais difícil de todas. Começou por revelar. Como assim 10 quilos? Estou completamente louca. Só tenho comido chocolates. Bolos. A minha mãe ontem trouxe-me um bolo de laranja daqueles molhados, comi o bolo inteiro e pensei tenho mesmo que ter calma, disse, divertida. No final do desabafo, a apresentador do Glitter Show, do Porto Canal, mostrou-se confiante na sua recuperação depois do bebê nascer. Mas pronto, da última vez engordei muito mais e também fui ao sítio e não vou pensar só no peso, concluiu. Esta terça-feira, 7, Karina Caldeira partilhou um vídeo onde mostra a barriga de 5 meses já saliente. Veja na galeria. Na semana passada, Karina Caldeira revelou o sexo do bebê. O nosso coração está a transbordar de alegria ao anunciar que estamos à espera de um menino. Vamos ter um casal piroso. Não vemos a hora de amar incondicionalmente este bebê e vê-lo crescer com a Constança. Escreveu nas redes sociais. Constança, de 2 anos, assim como este segundo bebê são fruto do relacionamento de Karina Caldeira com Francisco Cardia. Os dois estão casados desde 2013. Os dois estão casados desde 2013. Os dois estão casados desde 2013. Os dois estão casados desde 2013.